Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô em casa, hoje é domingo, são exatamente 5 minutos para as 7 da noite, a gente vai dar uma passeada, hoje é dia dos pais, gente! Então como a gente vai dar uma passeadinha hoje no shopping só para não ficar o dia inteiro em casa, porque hoje é dia dos pais, né? Vamos levar maridex e filhotes para passear, então vou levar vocês comigo também para passear lá no shopping, se vocês quiserem ver como que vai ser esse finalzinho de domingo, dia dos pais, é só continuar aí assistindo o vídeo, vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui na rua do shopping de Madureira, já são 7 e 20 da noite e a gente vai dar um passeio aqui, como eu falei para vocês lá em casa, aqui no shopping de Madureira e vou trazer vocês hoje, dia dos pais, vamos ver o que é que o filhote vai comprar para a maridex, ele vai escolher o presente dele ainda e vem comigo! Oi gente, acabei de chegar aqui no estacionamento, a louca do estacionamento, a maridex aqui ó, estacionou para mim o filhote dormiu, gente, vou tirar ele aqui da cadeirinha, ele dormiu e a gente vai passear um pouquinho para trazer vocês aqui para esse shopping de Madureira, vocês já me viram aqui nesse shopping outras vezes, né? mas hoje é especial porque é dia dos pais, então vamos lá que daqui a pouco o shopping fecha aqui, hoje fecha às nove e nós chegamos aqui, já são sete, alguma coisa quase oito da noite, então vamos passear, vamos ver se o Madureira escolhe um presentinho para ele, assim nós conseguimos que a mamãe pode pagar, vamos tirar o filhote agora da cadeirinha que ele realmente dormiu e daqui a pouco eu volto! Oi gente, estou aqui dentro do Boticário, que o filhote ganhou presente e a maridex também não deu para gravar para vocês porque eles estavam escolhendo e eu fiquei tímida, mas o filhote ganhou um perfume e a maridex também ganhou um perfume, tal pai, tal filho, depois eu mostro para vocês, tá gente? então agora continua o nosso passeio aqui no shopping de Madureira ele está meio vazio, dá para vocês perceberem que ele está meio vazio mas a gente vai descer agora porque vamos colocar esse cupom aqui lá embaixo que vai concorrer a uma churrasqueira estamos dentro da Casa Vídeo olhando as novidades, as coisas fui ali olhar, queria ver se tinha um Babyliss não tem, só tem esse daqui, ó gente, que esse daqui não é muito legal porque não chega até em cima nos cachos só faz nas pontas aí eu estou procurando daquele estilo que eu tenho, mas só que o melhorzinho, só que não tem e o maridex está em algum lugar por aqui que eu vou procurá-lo o Matheusinho está aqui comigo que a gente vai escolher um brinquedo baratinho para ele a gente ia no joguinho, só que não vai dar tempo, gente, ó daqui a pouco está fechando o shopping achei o maridex o que? telefone então é isso, gente passeando aqui no shopping olha aqui essas da Motorola, amor daqui a pouco eu volto mostra aqui o bloquinho gente, acabou que o filhote não quis aquele brinquedo lá que a gente viu agora a gente veio aqui na R-Rap ver se tem alguma promoção aqui de algum brinquedo baratinho para ele poder, para poder dar para ele, tadinho vamos lá escolher aqui dentro da R-Rap ver se tem algum brinquedo baratinho o que eu acho muito difícil, mas vamos lá bom, primeira coisa bom, gente, agora nós paramos aqui na Praça da Alimentação o Matheusinho ganhou o presente que ele queria que é um Lego, né, de montar para juntar os outros que ele já tem e agora a gente vai lanchar e depois a gente vai para casa para montar uma cidade de Lego ele quer montar uma cidade de Lego então tá, gente, vamos aqui finalizando por aqui daqui a pouco eu volto a falar mais com vocês bom, pessoal, então a louca do estacionamento está indo embora vamos lá, vamos para casa quando eu chegar lá eu falo mais com vocês que a gente pagou já o ticket do estacionamento e não pode demorar muito senão dá dica então a gente vai ter que ir embora rapidinho e quando eu chegar aqui eu falo mais com vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi bem rapidinho só um paciente final de noite de domingo, dia dos pais coisa bem simples mesmo porque nossa vida é vida real então a gente não tem as tentações nenhuma que ela tem vida real então vamos lá para casa chega lá eu mostro para vocês o que a gente comprou e finalizando por aqui beijo até daqui a pouco e meu brinquedo oi gente, cheguei em casa já e agora vou mostrar para vocês o que a gente comprou lá na verdade qual foi o presente que eu dei para a filhote dá para a Maridex inclusive ele também ganhou o presente deixa eu virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês, tá bom? então gente, foi esse perfume aqui que eu comprei para a filhote que eu já tinha sentido o cheirinho dele é muito bom conforme a vendedora falou tal pai, tal filho então é bom sempre ter um perfume assim de boa qualidade, cheirosinho para a criança então esse aqui é o lançamento é o Malbec Play eu vou até abrir aqui para vocês para mostrar né? que é muito cheiroso, gente é muito cheiroso mesmo e é mais suave do que o Malbec normal esse aqui foi o que o Maridex escolheu hoje lá o Malbec Gold eu pedi para colocar assim em sacolinhas separadas né? deixa eu abrir aqui este olha olha que legal olha que lindo o que é para criança aí ele vem lacradinho deixa eu ver acho que ele vem lacrado não sei ó é assim já estou sentindo o cheiro dele daqui gente então esse daqui foi o do filhote posso abrir? amor posso abrir? posso gente pedi autorização para abrir olha que lindo a embalagem pessoal é assim ó e espero que ele goste né? desse cheirinho que é um lançamento e os precinhos se vocês se interessarem gente como preço a gente não fica falando assim né? de presente me perguntem aqui em box que eu falo para vocês tá bom? então é isso meus amores aí aqui foram os presentes aqui presentinho do dia dos pais para o Maridex aqui eu comprei para o filhote que eu já estava na intenção de comprar esse perfume para ele e a gente deu uma passeada lá e ele entrou na ReHap e gostou desse Lego aqui ele tinha visto um que vocês viram que foi na casa do vídeo só que é tipo assim ele achou melhor depois e na ReHap para ver se achavam melhor né? então eu comprei esse aqui para ele e foi esse o nosso passeio gente me senti muito feliz em ter dado esse presentinho para o Maridex e esse para a filhote e foi isso o nosso passeio e agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui que foi bem rapidinho como vocês viram um super beijo para vocês que acompanharam esse vídeo até o finalzinho e sempre lembrando que na nossa simplicidade a gente tem que ser feliz com as coisas que a gente tem para que a gente dê valor e possa vir coisas melhores né? então o nosso final de semana foi assim nosso finalzinho de domingo foi assim para você que gostou do vídeo deixa um joinha se você não é inscrito no canal se inscreve para ter sempre em primeira mão todas as notificações ativa o sininho aqui embaixo para ter todas as notificações de vídeos novos que estão vendo por aí tchau mundo do youtube é o final do vídeo peraí então pessoal um feliz dia dos pais para vocês atrasados que eu não sei quando que esse vídeo vai entrar no canal e aqui ó fala filho oi esse é o final do vídeo fala feliz dia dos pais feliz dia dos pais para sempre feliz dia dos pais para vocês Maridex está aqui dar um oi para todo mundo então vou finalizando aqui bem tchau e até o próximo acabou o vídeo tchau tchau no youtube